Boa tarde a todos, bem-vindos ao Teatro FECAP, para mais um dia do encontro O que dizem as redes e as ruas? A construção de um novo mundo, no caso, caso Brasil Convido para a primeira mesa, aliás, para uma apresentação, o Javier Poré, Tiago Pimentel e Bernardo Gutierrez, para a apresentação tecnopolítica dos hashtag protestos BR em contexto global Olá, boa tarde a todo mundo. A gente vai apresentar uma leitura tecnopolítica, baseada em grafos, análise de rede e com uns padrões de rede comuns diferentes que nos últimos anos são bastante evidentes no planeta É uma leitura do que está acontecendo no Brasil, com bastante pesquisa, mas se interconectando com quem seja o pai em Turquia e as revoltas interconectadas nos últimos anos e vamos mostrar muitos padrões comuns das revoltas sem rede É muito fácil opinar esse movimento da esquerda e da direita, mas é muito mais interessante para estudar não dá para ter um paradigma dos anos 70, 80, usar a topologia dos anos 19 para explicar o que está acontecendo nessa revolução tecnológica sem mediador e sem intermediários Então, enfim, vamos fazer uma apresentação, tanto do Javier Poré, o Tiago Pimentel e eu, mudando quem fala, né, dependendo da espagem Eu sou de um grupo chamado Análisis 15M, esta é a primeira vez que nós fazemos esta apresentação juntos e vamos ver como vai, né Nós fizemos uma pesquisa bastante larga, que foi publicada toda a nossa web, que se chama Análisis 15M E vocês podem consultar e que é uma parte das coisas que eu vou apresentar e eu falarei de uma parte como mais global, né Porque do Brasil não sei muito, vão falar sobre todo o Tiago e o Leonardo que estão aqui, né Então, se eu derrubar o Tiago, se presente e acompanhando Boa tarde, bom, meu nome é Tiago, eu sou da Interagentes e a gente desenvolve algumas metodologias de mapeamento de rede e de cartografias do ciberespaço Bom, para mim é um grande prazer aceitar o convite dos dois grandes pesquisadores Por isso que a rede de pesquisadores são amigos para botar um pezinho do Brasil aqui nesse contexto global Vamos adiante, então Bom, uma das questões é uma imagem da difusão Nós vamos mostrar muitas imagens, né, e vamos falar rápido porque tem muita coisa que falar em pouco tempo É uma imagem da difusão viral das protestas na Turquia no Twitter, né Porque esses movimentos, aunque acontecem em algumas cidades e países, têm uma audiência global, né Afectam, nós sempre recordamos como nos afetou a primavera árabe, o Brasil ou a Turquia através dos streams, né E através dos fluxos de comunicação Mas uma das hipótesis de partida, de premissas que nós temos, depois da emergência de Túnez, Egipto, Espanha, em 2011 Mais um, by Wall Street, eu sou 132, em 2012 E em 2013 apareceu com muita força a insolução, tanto na Turquia como no Brasil E isso confirma para nós um padrão de auto-organização política da social rede Não é que esses movimentos são uma exceção É que os movimentos daqui para o futuro vão ter essa forma Então, em 2013 confirma esse padrão de auto-organização política dentro das sociedades conectadas Bom, eu peço perdão porque não vai ter a tradução até as duas e meia, eu acho que é Então, eu peço para as pessoas que falem inglês, espanhol, que aí tem tradução Infelizmente não tem tradução agora Bom, isso aqui confirma também um grafo de fato feito por interagentes, pelo Thiago O primeiro dia, o 6 de junho, aqui no Brasil, tinha duas, entre as dez contas do Facebook Com autoridades mais importantes, tinha duas contas turcas O Diren Gizipak e essa aqui, que é mais complicada Não é o receita de Erdogan Mas o Gizipak, a principal conta das voltas da Turquia com a praça ocupada Aparecia, a Turquia tinha muito interesse no que estava acontecendo por aqui E, em certo sentido, começou a ser conectado lá Na slide anterior, tinha algumas das músicas cantadas nas ruas do Rio, principalmente Acabou a Modormia, o Brasil vai virar uma Turquia E com aquilo, a gente tem muita coisa mapeada Tanto de logo, uma coisa bem conectada do meu motivo, inicialmente Mas enfim, isso prova, em certo sentido, esse link inicial Quando ninguém estava conectado o Brasil com a Turquia Isso era o 6 de junho Mas nós falamos de que estamos vivendo uma época de transformação muito rápida Na aceleração social Que está fazendo que Que há umas gerações de garotos e garotas pequenas Que eles já são nascidos na rede Por exemplo, eu nasci no contexto dos livros e também dos médios Mas agora, a geração que está nascendo Já nasceu em uma sociedade conectada E isso está mudando os cérebros Uma anécdota que eu sempre conto É um garoto muito pequeno que estava com seu pai E ele virou buscando a televisão, detrás da televisão O meu pai perguntou para ele Que está buscando os desenhos E ele disse, não, estou buscando o gatão O mouse O garoto não pensava, não imaginava que o mundo já não é interactivo Você entende? É uma brincadeira, mas não funciona bem Então, a nossa perspectiva de análisis É ver como se compõe e como se conecta A dimensão das tecnologias da transformação social E como nós podemos nos antecipar De uma perspectiva tecnológica e política Às formas de controle do poder E como nós podemos entender essas dinâmicas da transformação E como nós podemos antecipar E entender uma dinâmica mais poderosa dos movimentos Que é isso que aconteceu desde 2011 a 2013 Uma questão importante que nós vamos falar um pouco É a questão das emoções Como estão conectadas as redes neuronais Porque quando falamos de redes, não só falamos de internet Falamos das redes mentais, sociais, neuronais e digitais Então vamos ver como essas redes estão conectadas Bom, isso aqui é bom falar que é um ponto de partida Que a gente não tem respostas de nada Mas são padrões comuns muito interessantes Que estamos achando em todas essas revoltas interconectadas Então achamos outro padrão Que possivelmente tenha muitos mais Mas enfim, eu acho que é um ponto de partida É um ponto de partida para continuar pesquisando Mas tem bastantes pontos em comum Tanto nos padrões redes Como em elementos e fatores muito similares Vamos ver muitos casos na Turquia Brasil 15 e tal Muito similares Mas é um primeiro deles Nós falamos de tecnopolítica Que seria o uso táctico e estratégico De as redes sociais digitais Mais as ferramentas digitais Mais o uso táctico também De as identidades colectivas Para a comunicação, a organização e a ação colectiva Nós não gostamos nada de dizer Que é a redução do Facebook Que é a redução do Twitter Porque na realidade Detrás de cada perfil São as pessoas que estão recorrendo essas ferramentas Se fala muitas vezes de dizer Não, as redes sociais fazem As redes sociais não fazem nada Faz a gente que se apropia De essas redes sociais Para fazer a comunicação colectiva Então, nós queremos aclarar Que para nós não é o mesmo Que é a tecnopolítica Que o cidadivismo Que o cidadivismo Porque o cidadivismo tem uma visão só de intervenção Na capa digital Não, a camada digital Só na rede Mas a nossa visão é como Nós cogemos as capas digitais E podemos intervenir Tanto na rua Como nos grandes medias E também A tecnopolítica Seria criptivismo 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 seria Esta ilusão De que Há pessoas que creem Que se vão dar Um me gusta Um like A Facebook Ou Ou Uma Petição Na base O mundo vai cambiar Isto é uma coisa Em realidade Em gênero Nós temos uma visão mais política E estratégica De uso da tecnologia Bom, isso aqui Esta estrutura de camadas Dos espaços híbridos Que é ruas E redes conectadas Pessoas nas ruas Em tempo real Vai Ou seja Essa conexão híbrida Da multicamada física De pessoas na rua Ao mesmo tempo conectadas à internet É Atecipa as notícias E Pauta a mídia E aqui temos Vários estudos Muito interessantes Tanto A partir do Gensene Principalmente Das capas dos jornais Como que os jornais Estão cobrindo E como que Os fluxos das redes E do Twitter E do Facebook Principalmente o Twitter Pauta muito mais a mídia Porque é mais visível Influenciar a cobertura Dos jornais Isso aqui é um estudo Feito da Turquia Tem vários pontos Onde o Twitter Ultrapassa com muito As capas Que inicialmente Não tem nada Se você vê A primeira semana Não tem ninguém Falando dentro da turquia Nos contextos Aqui no Brasil Passa pra frente Foi bem diferente Isso o Page One O projeto que estuda O termo vândalo Vândalo Nas capas dos jornais do Brasil Aqui vemos um pouquinho Como que E aqui no Brasil Foi muito diferente Porque naquela Segunda semana Dos protestos A mídia Que estava Criminalizando Falando de vândalo Automaticamente Começou a apoiar A mídia da direita Foi tudo mais confuso Mas inicialmente Interessante ver Como que vai crescendo o termo O vândalo Nas capas dos jornais Pode proteger Mas um dos conceitos Que nós utilizamos É a ideia de Contagio Que é como um vírus Nevi falou de Movimentos epidérmicos Epidemiológicos Que dizem contagem Mas é um contagem Que é muito mediado Por uma tecnologia E por uma dinâmica De auto-organização Então aqui podem ver Dos mapas Dela extensão das protestas Dela acampadas Abaixo Dos campamentos Na Espanha E depois São as convocatórias Dos protestos Do Brasil Mas uma coisa Que para nós É muito importante Para ver este contagem É a relação A um conceito fundamental Que é o conceito De viralidade Que é central Para entender Estes movimentos Então a relação Entre a emocionalidade E a viralidade Para nós É muito importante Para analisar Por que se propagam A tanta velocidade Estes processos Vou mostrar Um pequeno vídeo Corto De um trabalho Que fez Uns amigos De Espanha Ou de Layers E aqui podem mostrar Como Como são os modelos De propagação De informação De Turquia Não? Você está vendo Esa imagem Esa é a viralidade Em tempo real Como estão circulando Esas imagens E como Elas Têm muita Muita carga emocional E permitem Que através dos retweets Elas circulam Muito rapidamente São... A ver outro... Não... Este não... Este não... Este é o famoso Do pingüino Este é o pingüino Esta é a ocupação De um dos espaços Creo que De la televisão Mas Não está cargando Vida a seguir A apresentação É um trabalho É um trabalho de Layers Que trata De demonstrar Justamente Os modelos De la viralidade Que é disposto De agora falar mais Ou há modelos Por aqui Alguns retweets Um mundo muito grande Que ele está crescendo Muito velozmente Na propagação E isto nos pode Trazer uma ideia De como As redes sociais Permitem a aceleração De a difusão De a informação Só uma coisa rápida Esse ocupe a mídia Da torreia É um padrão Que desde 15 anos Tem O tomar a pele Ocupar News Ocupar News Tem Ocupa Televisa No México Ocupa a mídia Que aqui virou Movimento Tem aquela intervenção Do Paulinho Fluxo Com o Layers Naquela altura Não tinha Ou seja Ocupar a mídia Acho que um dos padrões Que a gente tem que pesquisar Mas Esta Uma coisa É um padrão muito comum É quando um movimento Está crescendo E ele é reprimido Quem me mata da Turquia E de Ocupa e Wall Street Estas imagens Se convierten Em iconos E genera La repressão Quando a gente está conectada Hace que o movimento Cresca Isto é Um padrão Que vimos Em todos os países Buenas Aqui é uma série de grafos Grafos são representações Cartográficas Cartográficas E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo A viralidade A gente está Enfim O exemplo espanhol Aqui nos serve bem Então aqui É só uma evolução Dessa temperatura De rede Que ao mesmo tempo Mostra essa viralidade Como as mensagens Como as mensagens vão pegando O assunto vai esquentando E quando se nota Já tem uma enorme Quantidade de pessoas Envolvidas Nesse tipo de conversação Em rede Passo Aqui é um exemplo É um exemplo De viral brasileiro Feito no dia 13 No dia 13 Para quem não se lembra Do calendário Da revolta do Vinagre Aqui em São Paulo Aliás No dia 13 É o que a gente Ficou batizado Pelos ativistas Como a revolta do Vinagre No dia 13 Um usuário comum Captou essa cena Na Paulista E esse vídeo Ele teve uma repercussão maior Do que qualquer grande notícia De qualquer grande portal Que a gente tenha visto Durante o mês de junho Ele capta o momento Em que um policial Quebra o vidro Da própria viatura Para poder Enfim Jogar A culpa Nos vândalos Ou melhor Para poder transformar Os ativistas em vândalos Esse vídeo Teve uma Imensa viralidade E isso certamente Claro Não esse vídeo desolado Mas o contexto Do dia 13 E esse vídeo Só representa muito bem isso O contexto do dia 13 Ele teve um papel Bastante importante Do ponto de vista De aumentar A indignação social Que acaba sendo combustível Para esse tipo De manifestação Mas um dos padrões Mais importantes É isso Que em física Se conhece Como a transição de fase Essa explosão emocional Acelera a comunicação Em rede E gera uma dinâmica Donde A retroalimentação Entre as luas E as redes Genera Uma explosão Também Em os medos E isso É um dos padrões Vínculo Que para nós É muito importante A relação entre Tecnologias E emoções Bom Isso aqui Está baseado No gráfico Do Thiago Também A cartografia Dos espaços Simples Aquele dia 13 De junho Foi o grande dia Da explosão Da indignação É um padrão Muito comum Tanto no 15M Como na Turquia Como com o pai Pode passar para a próxima Esse primeiro passo Da indignação É transformado A partir Vamos falar Um remix emocional Em empoderamento Depois a gente vai mostrar O estudo Das emoções Do 15M Puxando dados Concredos Na Turquia Os turcos Foram chamados Chapulin Chapullers Estou pronunciando bem Nossa amiga turca Está falando Não Chapulin Rapidamente Automaticamente Foi reapropriado Pelos ativistas Lá A TV Os streamings Da Turquia Chapul.tv Na Espanha A gente foi chamado Pernoflauta Perno Aquele cachorrinho Com uma flautinha Que está pedindo Na praça Aqueles casas Praças E automaticamente Foi gerado Um empoderamento Desse Pernoflauta Os velhinhos Do país Falaram Ah E aí a flauta Então todo mundo Se empoderou Com esse sentimento Lá 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 Que também Foi chamada Lá São parecidos Estão incorporados No grupo E realmente O Toretto Pode explicar melhor Mas tem uma carga emocional O dobro Os tweets Do 15M Tem uma carga emocional Do normal Mas esse trabalho De nosso colectivo Data analysis Que analiza 1.200.000 tweets E analiza A carga emocional As emoções Que os tweets Estão no twitter Estão no twitter Então também Podemos ver Um crescimento Bruto De a rede Que passa De ter 2.000 perfis Que estão twitteando No dia 14 A tener Casi 25.000 No dia 18 É o mesmo patrão Que se vê No Brasil Um crescimento exponencial De a rede E uma força Dominante De duas emoções A indignação E o empoderamento Todavia temos que ver Se esse patrão Se repite Em outros países Mas É também A coisa que nós sentíamos Nas praças E nas ruas Essa força Essa emoção Colectiva Que retroalimentava A luta A cada momento Que a gasolina De essas lutas E como se transmite Isso entre a rua A rede E no twitter Não nos vamos Deixar todo este material Para que vocês Puedam ver Más tranquilamente Mas agora Vamos seguir Depois Outro trabalho Porque essas emoções Emocões Activam O cérebro da gente Então Ficimos com o mesmo Datasete De 1.200.000 tweets Um análise De as palavras Mais usadas Ou não 15M Aqui estou Antes do 15M E vão ver como São as palavras Que mais repiten São como A nuvem mental Que está nos cérebros De cintos e milhões De pessoas Que estão twitteando E o interessante De ver De esta animação É como Se condensa a linguagem De as pessoas Que estão falando De as mesmas coisas Com as 10 palavras Ao mesmo tempo Uma A coesão De miles de pessoas Que estão falando Ao mesmo tempo De as mesmas coisas A nossa multidão Conectada Estão tendendo Uma mente comum E essas são as palavras Que elas conectam E também estamos vendo A aceleração Do lenguário As palavras Que elas são mais repetidas E que se aceleram mais Então é muito interessante Ver como estão funcionando Mas nós queremos também Ver se em outros países Esses padrões Esses padrões De conexão Mental entre muitas pessoas Será também Mas nós pensamos Que vai ser assim Que aí Que as protestas Unificam O que está pensando A gente Ou o conectam E sintonizam A dimensão mental De as protestas Aqui a gente fez Um ensaio Para tentar captar Esse vocabulário Dos protestos brasileiros A gente tirou Uma nuvem de tags A partir das postagens De Facebook No dia 13 E no dia 20 É muito interessante O resultado disso Porque se vocês olharem No dia 13 A maior De todas as tags O tamanho da tag aí Corresponde A quantidade de vezes É uma escala A quantidade de vezes Em que ela foi citada Isso são palavras mesmo Não são tags E se a gente olhar ali O maior é o protesto Mas logo em seguida Vem o vandalismo Que era o dia Em que talvez O vandalismo Estivesse mais em pauta Enfim E a própria mídia Discutindo muito isso Se não me engano Esse aqui é o dia Em que a gente vê A mídia mudar Inclusive A sua maneira De cobrir A sua pauta Nos protestos Isso aconteceu No caso Da Rede Globo De uma maneira mais lenta A fala do Jabor E sei lá Dois ou três dias depois A outra fala do Jabor Mas aconteceu No programa do Datena De uma maneira Muito imediata E em tempo real Que é muito engraçada A gente devia ter separado Esse vídeo Porque ele de fato É muito engraçada Para quem não se lembra Ou não viu O Datena resolve fazer Em tempo real No programa dele Eu não sei o nome E ele resolve fazer Uma espécie de pesquisa Com os telespectadores Então ele bota o GC embaixo Lá A legenda Então se você É a favor Desde O foco era vandalismo Na matéria do Datena Então ele pergunta Para os telespectadores Vocês são a favor Desse tipo de protesto? E aí começa lá Mil a favor Quinhentos contra Aí ele começa A ficar meio preocupado Ele fala Vocês não estão entendendo A pergunta Vocês são a favor De protesto com vandalismo? Muda o GC aí Muda o GC aí Vocês são a favor De protesto com vandalismo? Aumentou Aí foi lavada Aí foi 2.200 A 800 Ele mandou tirar a pesquisa E já falou Nós já entendemos o recado A voz do povo É a voz de Deus Está todo mundo cansado Mesmo dessa situação E ele é obrigado A mudar A pauta Em tempo real Nesse caso Do Datena Foi muito interessante Porque foi em tempo real Não teve o tempo De uma curação Como teve por exemplo No caso do Jabor E olha Vejam que para o Jabor Voltar atrás Vocês tem que ter Dá para imaginar A gravidade Do vespeiro Em que ele mexeu Bom De qualquer maneira Se a gente comparar O dia 13 Que é o auge Da indignação Com o dia 20 O dia 20 Para quem não se lembra Aqui do calendário Dos eventos Em São Paulo No dia 19 O Haddad E o Alckmin Revolveram o aumento Da tarifa Mas o IPL já tinha Marcado o protesto Para o dia 20 Eles resolvem Não desmarcar o protesto Meio que para ser Uma festa De comemoração Eles resolvem Não desmarcar o protesto Bom E aqui A gente Teve uma Uma agência De publicidade Que trabalha Com o digital E elas Resolveram fazer Uma cartografia afetiva Ela não tem Uma metodologia Tão rebuscada Quanto essa Que o Torre acabou De apresentar Que ela é Muito mais interessante Mas de qualquer maneira Eles fizeram Uma cartografia afetiva Se não me engano Você sabe Bernardo Isso é Antes Da revogação do aumento E isso Realmente A gente pode criticar Porque a cartografia afetiva Parou No momento Que ficou mais interessante Do empoderamento Amarildo Uma das mais populares Incorporando Os protestos Para Eu acho que No dia 22 23 de junho Mas pega As duas semanas iniciais Mas enfim Um ponto de partida E aqui temos As nuvens feitas Pelo Labic De Vitória Contar as palavras E daqui Eu acho que A gente vai Depois A gente vai trabalhar Contar o mesmo Mas Tá Bom Identidade coletiva A gente poderia fazer Um papo de várias horas Né Nossos testes Assim Do Dos logistas De Londres Enfim Identidade coletiva Ultrapassa o formato Coletivo Ultrapassa o formato Regi E uma identidade Que você Pode se reapropriar Tem o link Direto quando lhe mato Tem o link Com o comum Com essa multidão Em todos os protestos Tem As identidades coletivas São super importantes No 15M Tem algumas silenciais Democracia real Já que depois Foi remixada De forma geográfica Occupada On Forest insecurity Cont split Tem o Laink Tem обсwirk Tem a identidade comum D Long信 Tc Surgindo aqui em cima É muito presente nos protestos na propagação de todas as evoluções globais. No Brasil, a gente vai ver agora, é diferente porque você pode passar. Bom, aqui vemos um caso muito claro, antes dos protestos do Egito, tem uma fanpage do Facebook chamada We Are Khalid Sair, em árabe tem 3, 4 milhões, curtiu, em inglês, bastante, e vão falar que aqui o Somos Amarildo, onde está o Amarildo, não acabou chegando em uma intercoletiva como o Contrash, mas foi um imaginário comum fortíssimo, tem tagge comum, e tem tudo a ver com o que aconteceu no Egito, uma coisa que empodera uma multidão que você acha e se reconhece em uma intercoletiva. Pode passar. No Brasil é super curioso porque convive a celebridade, o cara que tem muitos seguidores no Twitter, a mídia, a gente vai estudar os gráficos agora, e algumas identidades coletivas. Dos protestos para cá, vendo muito o grafo e lendo bastante, o imaginário criado pelo Passe Livre, devido às sincatracas, está por aí, mas antes de chegar naquilo, tem muitas identidades coletivas surgidas por aí, ou sincatracas, principalmente sincatracas, sincatracas tem uma porrada de identidades comuns coletivas no Brasil. E depois, um fenômeno que a gente tem que estudar melhor foi essa identidade coletiva meio fragmentada, mudar o nome do seu perfil do Facebook, o Guarani caiu lá, já vinha antes, mas os protestos para cá, os vândalos por um lado, barterneiros, principalmente vândalo barterneiro, o que mais por aí. Bom, agora aí que o Guarani cresceu também, você fez um tipo, um protótipo super brasileiro de identidade coletiva, que a gente tem que pesquisar bem, como puxar isso no Facebook, que é sempre complicado, passa para frente. E enfim, ah, caiu, tinha uma slide que mostrava algumas identidades coletivas brasileiras, nas ruas, BH nas ruas, Rio nas ruas, vim para a rua, tem muito perfil criado nos primeiros dias, eu vim para a rua, né, e estávamos na rua, foi uma conta de Twitter, que chegou a ter 90 mil seguidores, e agora, ele desapareceu, eu vi, está apagada, né, cara, mas tinha 90 mil seguidores, é um cara fortíssimo, estávamos na rua, lembra que a gente falou com quantas globais com os caras, e foi vital. Mas enfim, isso aqui são, a gente não tem que entrar muito no papo dos anônimos, como identidades coletivas, no Brasil, foram raves, distribuidores, muito importantes nos primeiros dias, tem algum perfil, aqui é tudo mais antropofagia misturado, né, porque os anônimos Rio, pode ser ultra esquerda, tem um grupinho, que o anônimos do Brasil, um pouco mais para a direita, mas o comum, eu acho que foi mal entendido, quando o anônimos está pedindo transparência, muita gente interpretou aqui como está a corrupção do PT, e realmente não é exatamente assim, mas se é verdade, tem concretamente um grupo do Facebook, um pouco mais para a direita, mas se anônimos Rio, que é super influente dos protestos de São Paulo, tinha 190 mil seguidores, são ultra esquerda, libertários, hackers, bastante curiosos, mas enfim, isso é um estudo feito pelo Lobby também, puxando todos os posts do Facebook, e essa última nuvem, são as palavras mais comuns dos protestos, você vê que não é muito diferente, povo, pessoas, ruas, tal, comunismo, entendeu? Enfim, não é tão diferente, ou seja, você não pode enxergar nem naquela, que é o grupo mais direitoso dos anônimos, uma postura da direita, cult, ou seja, é uma coisa que a gente tem que entender melhor, não dá para entender os anônimos como a esquerda direita, é outra coisa. Bom, agregação como, eu normalmente falo do máximo comum divisor, lembra da escola, aquela coisa que o 6 e o 12 tem um máximo comum divisor, os eslogans, tanto do 15M como do CUPI, e no Brasil foi também super visível, são totalmente agregadores, é tipo, na Espanha, a gente chama mercadoria, nas ruas de políticas e banqueiros, a que quando abriu a pauta do passeio livre, não era por 20 centavos, era por direitos, abriu aquele leque gigantesco, e todo mundo se apropriou, eram os eslogans super agregadores. Isso aconteceu na Turria, o Istambul Unite, as torcidas, os tipos de futebol desfilando contra a violência policial, isso aconteceu só um pauta menor, não foi tão grande como na Turria, mas já a tentativa de juntar as torcidas, Palmeiras, Corinthians, venha para a rua, e aconteceu, eu tinha um amigo que estava lá, e enfim, são agregações, é incomum que você acha, e junta pessoas de ideologias diferentes, conecta de forma muito transversal, e essa agregação, que ultrapassa as esquerdas e direitas, por exemplo, quebra as identidades fechadas, os partidos regionais, aconteceram protestos em São Paulo, contra o Cabral, aconteceram protestos no Rio, contra a política de São Paulo, esse antagonismo histórico, regional, é quebrado pela agregação também. A mudança do paradigma, você quer falar? Sim, mas este é um grafo do 15M, arriba são as redes dos partidos, e abaixo está a nossa rede, a rede dos partidos não fala entre elas, as nossas sim, mas entre si mesmas, são autoreferenciais, e são contraditórias, mas as redes nossas, dos movimentos, são complementares, e geram uma sinergia entre os processos. Isso foi feito no Brasil, o grafo dos partidos da Espanha, foi feito o partido da Red Tweets, aqui foi feito no Facebook, que é mais simples curtir, mas ainda assim, você vê os tucanos lá em cima, e o PT, o diálogo é mínimo, você tem poucos nossos pontos, falando entre os caras, aqui é anônimos, e lá em cima é passe livre, ou seja, a endogamia dos partidos, ficou totalmente presente, nessa conversa da rede, essa é a foto do militante da esquerda entrando na paulista. Mas enfim, eu voltei só para os tucanos falarem pouquíssimo com ninguém, uma coisa, eles ficam super educados, mas enfim, tem o comum das estruturas hieráticas dos partidos políticos, da velha política, e as redes agregadoras, transversais, que eles dialogam de outra forma. Bom, aqui temos muitos memes transnacionais, interessante, que a gente achou aqui no Brasil, por exemplo, o Twitter do Globo foi hackeado com a Democracia Real já, o meme do Salonimos remixado com a tropofagia carioca indígena, o Pirate Street, você acha o mundo inteiro, o Não Me Representa, que é um dos gritos do 15M, dos indignados, eu estava lá, porque isso é a Câmara do Rio, o dia da CPI do Sonho, o vídeo é lindo, não sei se você quer botar, é 30 segundos. Mas, enfim, são memes transnacionais, que você acha na Turquia, memes turco-saqui, do Brasil explotado, isso vem para a rua, ou seja, uma coisa que ultrapassa qualquer tipo de fronteiras. não, 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 não Mas, um dos padrões que nós temos visto é uma dinâmica de auto-organização colectiva. Já nos dizemos que isto não são movimentos sociais, são dinâmicas de auto-organização colectiva. Nós, pelo menos no nosso análise, estamos utilizando mais metáforas vinculadas ao comportamento animal ou ao funcionamento do cérebro, mais que a lógica clássica dos movimentos sociais. E estas dinâmicas de auto-organização, temos visto entre as praças e as ruas, sem um jefe central, sem um líder. Estas dinâmicas de auto-organização social e política se vieram em todos os países, de formas distintas, mas creemos que é um padrão muito importante. Este é um gráfico das topologias. Teago, a palavra das topologias, os grafos do 15M. Aqui a gente tem quatro momentos diferentes da topologia de redes do 15M. Vamos passar bem rapidinho esses próximos. Aqui são seis movimentos diferentes de 8.8.132 do movimento mexicano. Desculpa, movimento rede mexicano. Aqui é legal a gente explorar dois conceitos que a gente usa muito na teoria dos grafos. Quem tem uma certa familiaridade com internet já deve ter ouvido falar do PageRank. O PageRank é o algoritmo que, por exemplo, o Google usa para dar relevância nos resultados de uma busca. Ele é baseado nesse algoritmo, ou corrigindo, esse algoritmo é baseado em um outro algoritmo chamado RITS. E o RITS é um algoritmo que gera duas métricas para cada um dos nós de rede. Ele mede nó por nó. No caso do Google, por exemplo, só vou usar como exemplo para ilustrar, ele faz isso com páginas. Cada página é um nozinho e ele atribui dois valores para cada uma das páginas. No nosso caso, a gente não está falando de páginas, a gente está falando de perfis ou páginas de Facebook. Então, nesse caso, os nossos nós são um pouquinho diferentes, mas a lógica é a mesmíssima. O que ele faz, esse algoritmo? Ele varre todos os nós da rede e ele atribui dois valores para cada um dos nós. É um valor que ele chama de valor de autoridade e um valor de ramp. Para cada um dos nós, então, tem como se fossem dois rankings. A autoridade significa o seguinte, alguém que coloque um conteúdo que seja muito replicado ganha um valor alto de autoridade. Alguém que replica conteúdos de outras fontes ganha um valor alto de hub. Vamos entender isso com a internet. O Google usa algo muito parecido. Por exemplo, quando você faz uma busca Receita Federal, por que ele te volta, em primeiro lugar, o site da própria Receita Federal? Porque o site da própria Receita Federal é a maior autoridade de rede. Ou seja, ele é o link mais citado no assunto Receita Federal. Se você imaginar, por outro lado, algo que hoje é meio raro na internet, mas é muito comum você ver listas na internet. Por exemplo, um cara fazia uma espécie de um blog que ele pendurava ali um monte de conteúdos de fora do... Nada era dele. Na verdade, ele era como se fosse um índice para conteúdos de fora. Esse é um hub. Então, para a gente entender melhor isso, a gente separou aqui... Esse aqui é o grafo do dia... Tem um erro na legenda ali. Está dizendo que é do dia 17, mas não é. Do dia 13 de junho. E o que a gente fez? A gente pegou um detalhezinho de um grafo e comparou esse mesmo detalhezinho quando a gente usa um mapeamento por autoridade e quando a gente usa um mapeamento por hub. Porque, para a fala mais leiga, a gente pode imaginar que o que importa na internet é você ter um grande valor de autoridade. Ou seja, você ter conseguido colocar um conteúdo que foi muito replicado em outras fontes. Mas não é tão simples. Dá para a gente dizer que os ativistas eles funcionam com uma lógica de hub também. Não é só de autoridade. Você tem excelentes ativistas que são não tão boas autoridades, mas são excelentes hubs. Então, olha para esse grafo. É o mesmíssimo detalhe do grafo. Quais são as autoridades? À esquerda, autoridade. À direita, o mesmo grafo por hub. Olha as autoridades. De longe, o Estadão é a maior autoridade. Compara. Aqui, a gente tem o Estadão no outro dia. Quer dizer, ele não tem valor de hub nenhum. Ou seja, ele não ecoa narrativas e notícias e links de ninguém que não seja dele próprio. Ele é um péssimo hub. E se você olhar o próprio movimento do passe livre que estava chamando aquele hábito, que era o... Começa como um organizador, mas acho que isso é uma constante em todos esses movimentos globais. O organizador, ele tende a se dissolver no curso dos movimentos em algo muito mais... Chega a andar no outro, você não pode mais dizer que ele é um organizador. Você pode dizer que ele é um propositor original. E o poder dele não era muito mais do que o poder, se a gente pegar o alvo dos protestos brasileiros, por exemplo, o poder do movimento do passe livre, não era muito maior do que o poder de marcar, de dizer que ele vai ser o próximo ato. Mas ele nem na pauta ele não conseguia mais dar, num certo momento. Bom, só mais um instantinho, porque eu quero explorar um pouquinho o negócio aqui. Olha que interessante. Se a gente olhar aqui, o valor de autoridade do movimento do passe livre não era alto. Mas o valor de rame dele era muito alto. Ele estava conectado com tudo que estava se dizendo na rua e ele estava ecoando esses conteúdos. E, além dos casos interessantes aqui, vários desses principais nós, do ponto de vista da articulação das manifestações estão aqui, ó. O mais e mais é a mesma coisa. Ele é um hub muito melhor do que a autoridade. O barulho, mas, então, nem se fala. Mas a gente tem alguns outros casos aqui que não vai dar nem para a mídia nojana. Esse aqui é a mídia nojana. Que, nesse momento, ainda não era... Ainda não tinha nenhum destaque. Aqui eu acho que o destaque da mídia nojana é depois... Eu acho que a virada da mídia nojana é na visita do Papa, né? Que é uma fase posterior aos protestos de João. Mas, de qualquer maneira, aqui ela praticamente some do ponto de vista do valor de rame. O próximo slide também, esse slide, esse grafo, ele foi feito pelo Labic. E, na verdade, pelo meio-lab da UFRJ, se não me engano, em parceria com o Labic. E, aqui, o tamanho de cada nó de rede aqui corresponde à autoridade. Só para a gente complicar um pouco o jogo, para a gente dizer o seguinte. Olha, autoridade, ela não quer dizer muita coisa. Por exemplo, a maior autoridade aí é o Marcelotas. E o Marcelotas, ele foi expulso para a periferia dessa representação gráfica pelo seguinte. Se vocês notarem, ele teve, ou seja, teve muita gente que replicou o conteúdo dele, mas são pessoas completamente desconectadas do quente do debate que estava rolando na rede. Por isso que ele foi expulso para a periferia. Ou seja, ele teve um alto valor de autoridade, mas praticamente nenhuma incidência do ponto de vista do debate público que estava sendo travado na rede. As pessoas que o replicaram não eram pessoas que estavam, de fato, debatendo a manifestação. E, por outro lado, se você olhar o centro desse grafo, esse grafo, ele usou-se um algoritmo para traçar esse grafo, e ele tem no centro desse grafo um perfil que ele tem um valor de autoridade relativamente bom, mas ele é um excelente enrame também. É um perfil de um humorista no Twitter chamado Catupiri. Aliás, ele fica também como nota para a gente pesquisar mais depois. Há um papel dos humoristas aqui no Brasil, talvez porque eles tenham perfis fortes de rede e, basicamente, no Twitter, que a gente teria que dedicar uma atenção aí para tentar ver o que isso significa. O 15M é o Ruelas, que é uma revista do humor, foi uma autoridade realmente importante no início do 15M também. Mas isso aqui eu acho que é muito mágico, né? Passa, passa. É assim, eu acho que só para fechar essa pista aí do papel do humorista, eu estou dando alguma citação nintiana que ele dizia alguma coisa assim, não é com ira que se mata, é com riso. E eu não sei, eu arriscaria explicar por aí. Vamos adiante. Bom, isso é a captura de tela que eu fiz antes de vir para a rua, aquela segunda-feira, né? E estava por aí. Por um Brasil onde grita-se em termos do Brasil. O mundo é o Brasil que já tinha emplacado lá, né? Uma parte mais da direita, mas que naquele dia ainda não era. Estava todo mundo tuitando. Muito interessante aquele abaixo ao rede globo, o povo não é bobo. Algumas das autoridades de Hrabes, das primeiras cartografias, eram perfis tipo rede esgoto de televisão. Super importante foi, né? Já tinha aquele mal-estar dos brasileiros contra a mídia. Esse grafo aqui, que foi feito pelo Malini, também é uma coisa muito brasileira. Como que a celebridade convive com perfis coletivos. Como o cara do humor, ou como essas duas pessoas tão conhecidas na rede, com perfis bastante fortes, foram vitais naquela tag, que depois foi replicada durante muitos dias. Então, também temos que pesquisar essa coisa bem brasileira, da celebridade do humorista, os perfis coletivos que estão indo mais pro Facebook que pro Twitter, né? Mas enfim, isso aqui também é pra testar um pouquinho como que o Brasil está se incorporando, ou que padrões comuns a gente tem. Mas... Outro... Já estamos acabando, faltam dois padrões. Um deles, que para nós é bastante importante, é a questão da liderança, né? Porque... Na mídia tradicional e os políticos tratam de buscar o líder, né? O salvador, né? Mas, em realidade, na dinâmica da rede não há pessoas que são os líderes, mas isso não quer dizer que não haja liderança. Nós falamos de uma liderança temporal distribuída, o Malini fala também desse beta-movimento, mas a questão importante é entender como há uma dinâmica de modificação da liderança segundo o momento, porque as redes não sempre são iguais. Por exemplo, em um momento em que a luta é muito forte sobre o transporte, provavelmente, para ser livre, será a autoridade e o hub desse processo. Mas, em outro momento em que a rede está em outro tema, o liderança temporal distribuída será outra identidade. Você entende isso? A rede vai mudando e tem uma dinâmica de distribuição dos papéis e dos roles, os roles segundo o momento e a temática que está funcionando. É um gráfico de um amigo nosso de data análise que trata de explicar o que nós falamos de um núcleo dinâmico, dessa multidão conectada, que seria das teorias do cérebro. Vocês podem ver como há uma parte da atividade cerebral que o cérebro não funciona todo concentrado em uma parte. Funcionam algumas partes, às vezes, para depender de que funcionam. Então, isso é o que nós estamos vendo nos movimentos, que, no princípio, algumas identidades comienzan, mas, quando vai evolucionar o movimento, há outros nós que toman centralidade e as identidades colectivas que começaram, perdem centralidade. Então, com isso, você tem uma continuidade, mas, ao mesmo tempo, tem uma diferença. Não é sempre igual o movimento, mas conserva a identidade. Então, esse conceito não nos sirve para pensar esta evolução dos movimentos e este núcleo que está no movimento que se transforma a si mesmo. Bom, só para falar rapidinho, o 15M, o Malin, no livro dele, ele faz uma pesquisa do 15M, como o Beta Movimento fala do 25S, o Congresso do Cercado, Sanobijota, vai mudando o satagra comum, mas a rede está criada. Aconteceu com o Kupai Wall Street, com o Kupai Sanji, um poder latente da rede. A rede é criada, desaparece e sincroniza depois. Vamos rapidinho agora, porque eu acho que vamos atrasar. Bem rapidinho aqui, para a gente olhar, acompanhar essa revolta do vinagre em seis atos, e, ao mesmo tempo, ver como é que vão mudando essas lideranças distribuídas no tempo. Então, esse aqui é o primeiro ato aqui em São Paulo, no dia 6 de junho, onde já aparecem os perfis turcos, que o da Turquia, que o Benedo havia citado mais cedo. O segundo ato é um dia depois, são grafos ainda de temperatura bastante modesta. O terceiro grafo é no dia 11, e o ponto de virada é dois dias depois, que é o próximo grafo, que é o dia 13. Então, aqui houve uma mudança absolutamente significativa. Aqui foi onde ele ganhou a viralidade. Certamente em função da indignação, porque esse dia foi o dia aqui em São Paulo, em que a troca de choque foi para cima, e, enfim, a violência policial brutal aumentou a indignação das redes de uma maneira, talvez, sem precedentes. Se a gente fizer uma cartografia afetiva dessas datas, certamente aqui nós teremos o pico da indignação. E, nos momentos seguintes, a gente já teria aqui, que é o dia 17, a grande marcha, tanto em São Paulo, quanto no Rio, e em Valerjante também. Aqui, se a gente fizesse essa mesma cartografia afetiva, certamente os sentimentos já seriam um pouco diferentes. Aqui a gente já teria algo mais próximo do empoderamento mesmo, certamente. Aliás, aí, aqui, esse aqui é o maior grafo que eu já fiz. Esse grafo a gente pegou, só para quem diz que o Twitter ainda já não tem tanta relevância no Brasil, só nesse grafo aqui, esse grafo é do dia 17 de junho, e a gente mapeou dados das 4 da tarde até as 6 da manhã do dia seguinte, para pegar a movimentação da madrugada também. Ou seja, tem 14 aulas de dados aqui. Só nesse grafo, a gente tem 250 mil nós de rede e 400 mil conexões, só nesse grafo. Ou seja, 250 mil usuários únicos, só nesse grafo aqui. Eu só terminei ontem, comecei a processar esse dado em junho e só terminei ontem. E aqui, no dia 20, eu mesmo... Deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui, porque acho que isso é importante. Eu não tenho dúvida que o universo do Twitter é mais restrito do que o do Facebook no Brasil. Eu não tenho dúvida. Só que ele é bastante expressivo, se a gente falar de 250 mil perfis que se posicionaram em um dia na rede, ou melhor, em 14 horas. Mas ele tem vantagens metodológicas. No caso do Twitter, a gente tem acesso a quase a totalidade dos dados. E no Facebook, não. O que a gente consegue enxergar é quase que uma ponta de um iceberg, porque isso varia muito de acordo com a configuração de privacidade de cada um dos usuários. A maior parte dos usuários do Facebook não tem dados públicos. O que é dado público é nome dele e foto. Por isso que, às vezes, você entra no perfil de alguém que você não conhece e fala Bom, mas esse cara não usa o Facebook. A última coisa que ele fez foi trocar a foto. Não. O cara postou muitas coisas depois, mas a única coisa que é pública para você, que não é amigo dele, é ali a foto. Bom, de qualquer maneira, isso é só para a gente dar uma temperatura aí das redes. No caso do Brasil, e acho que isso foge um pouco ao padrão, principalmente do movimento espanhol, que o Facebook acabou cumprindo um papel que os ativistas até acham ruim, que, de fato, é ruim. A gente está fazendo uma verdade pública dentro de uma rede que é absolutamente privada e sujeita às regras dele. Então, o que tem de poste que some dali, enfim, esse complicômetro aí da gente usar como praça pública um jardim que é durado. Ou seja, é como se a gente estivesse dentro da propriedade privada de alguém e a gente está tentando usá-lo como espaço de durado público. Está faltando o anterior dos comuns urbanos. Bom, a gente tem um último padrão que a gente tem que pesquisar ainda com dados, mas que é a partir de fatos, observações, realidade mesmo, é super comum em todos os contextos, que vão falar em inglês que seria o urban commerce, e aqui vão falar de bens comuns urbanos, para engatar também com a fala do negro de ontem. Por um lado, no imaginário e semântico, está muito presente nas praças, ruas, squares, em todos os contextos. Essa hipótese, a Turquia e o Brasil confirma também, com padrão, o David Harvey, americano, ele fala das cidades rebeldes a partir da luta dos bens comuns urbanos. O parque de Taksim, Estambul, a revolta foi muito direito à cidade, aqui também teve um papel importantíssimo as lutas pelo direito à cidade, vamos falar do parque em Fortaleza. É interessante porque tem... Tem mais uma slide na frente? Ah, está no anterior ponto. Tudo bem. Tem um movimento na Turquia, que acho que eu diria em Dotsu, que são estudantes plantando árvores na faculdade, depois da praça ter sido desocupada, como movimento pro árvore do Ceará. achando comuns de mobilidade por um lado, ocupações, e depois, acho que esse imaginário dos comuns urbanos, como protótipo de nova participação política híbrida, multicamada, está no início do 15M, ocupar em Wall Street, era aportizar as praças de novo, e engata agora com essa tese que da Turquia e do Brasil ganha uma força gigantesca, como presença semântica, como protótipo urbano político de ocupações, de protestos, espaço público como espaço comum. Eu acho que vale a pena a gente pesquisar mais com dados, mas como projetos, como processos comuns, é fortíssimo, né? Os comuns urbanos, em todas essas revoltas interconectadas. Fato mais large por aí, mas tanto faz. Bom, tem o projeto do Maraca é Nosso, que é super interessante, eu tenho um grito do vídeo, né? Ahá, uhu, Maraca é Nosso, que tem uma tentativa para ter uma gestão coletiva do Maracanã, que não é privada nem público, né? É uma gestão coletiva que toca com a de Maracanã ocupada, com a propriedade coletiva indígena, é super importante, e esse movimento do Maraca é Nosso, engatado com os comitês da Copa do Rio e do Brasil, para mim também tem uma coisa de Urban Commons muito clara, né? Enfim, acaba por aí, vocês têm todos os links do que a gente falou por aí, está faltando mais large, vamos twittar agora na tag e no Facebook também para vocês. Super obrigado, e se tem perguntas por aí, é o momento, né? Eu tenho dois perguntas, um, um, é o que importante foram os já existentes reds e networks, então, por exemplo, em São Paulo, o Paso Libre, eu queria saber, em Turquia, e em Espanha, e em outros países, como importante os já existentes e networks foram em os demonstrões, se que isso me faz sentido? E, 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 e ter acesso à internet também. Governos, marcas, Facebook, marcas, ou seja, o problema de... Do you speak Portuguese? Do you speak Portuguese? Ok, então... Mais alguma questão? Porque a ideia é a gente fazer um bloco, como são várias mesas depois de vários ativistas, a gente tentar fazer um bloco aqui de questões, eles respondem e a gente passa para a próxima mesa que vão ser das Assembleias Nacionais de vários estados do país. Então, quem mais tem mais alguma questão? Só essa, podemos então passar para a mesa e depois seguimos com o próximo. Então, é bastante interessante, porque tanto no 15M, Ocupay, Turquia, México, os perfis assistentes anteriores são bastante relevantes. No 15M estavam incorporados grupos conhecidos, dos ecologistas na Fion, Tava, Atac, grupinhos conhecidos demais. O interessante de tudo isso é que ele se incorporou num ecossistema novo de identidades coletivas, acampadas, democracia real já. O 30%, ele está procurando uma pinha das... 499, quantos mais deflantes do 15M, o 30%, aqueles de lá, são identidades coletivas posteriores às acampadas. Acontece o mesmo com o Ocupay, com o G1632 ainda mais. Na Turquia tem grupos relevantes antes, como o Red Hack, são os hackers comunistas, que é super interessante os hackers comunistas, que têm 700 mil seguidores no Twitter turco e 300 mil em inglês. Eles foram vitais. Mas o ecossistema de identidades coletivas novas da Turquia, a partir do Biren, é muito vital. No Brasil tem uma peculiaridade diferente, porque tem, é verdade, que os grupos conhecidos, ativistas, que a gente tinha mais presença antes dos protestos, foram bastante irrelevantes nos gráficos. No Rio você vê, não tem nenhum. Não tem um movimento social conhecido no gráfico no Rio. Aparecem por aí identidades coletivas, grupos diferentes, isso aqui foi um pouco mais caótico. Eu acho que as identidades coletivas de BH nas ruas, temas nas ruas, Passe Livre e algumas foram importantes. O caso do Passe Livre é peculiar também, porque é um grupinho que tem oito anos de vida, que vem de uma luta popular, fortíssima, que virou meio uma identidade coletiva apropriada, muita gente usando a metáfora da Cinca Traca dos Passe Livres. Mas enfim, aqui eu acho que temos que estudar melhor. Eu acho que não ficou tão claro como fora, porque foi mais forte. Mas também, nos gráficos tem muita identidade coletiva nova, ou grupinhos que, em um dia para outro, viram muito importantes. E eu acho que o ecossistema ativista ficou meio paralisado, até grupos do software livre, super importantes no Brasil, e ficaram assustados nessa primeira semana, principalmente. Depois, eles estão se incorporando. Esse ecossistema das cidades populares foi muito importante no Brasil, BH, a cidades populares do BH como identidade coletiva, BH nas ruas, 90 mil seguidores do Face. E os grupos anteriores se incorporaram naquele bonde do comum, no geral. Quem não se incorporou no comum e pegou Ferrari, se ferrou. E a segunda pergunta... A questão do controle e da vigilância, não é? Mas, em 2011, o Google, o Facebook, o Youtube, todos, se reuniram com o G8, em 2011, porque eles eram contentos da primavera árabe. Mas, quando começou a coisa na Espanha, México e Estados Unidos, já não gostavam tanto, não é? Então, eles sabem que nós utilizamos para as redes sociais e internet para fazer a revolução. Eles sabem. E eles estão tratando de controlar... Bom, a coisa de Snowden abriu toda a coisa muito clara. Mas a questão é... Por um lado, não sabemos que somos vigilados, não é? Mas eles estão tratando... Hoje mesmo, se viu um projeto de lei da Espanha, que a gente lançou o hashtag, lei anti-15M. Porque ele multa... Multa, sim. Multa, grandíssimamente, por convocar por Twitter as manifestações. Justo o que nós fazemos. Mas... Tranquilo, vamos inventar outra maneira. Mas... Seguro que não vão conseguir imponer esta lei. Vamos ver. Mas... A coisa importante é que é um campo de batalha, que nós não podemos não jogar. Mas nós... Tampouco podemos ser ingenuos neste campo de batalha. Não é que podemos regalar... Nuestra trazabilidade dentro de Facebook. E por isso temos que ter mais atenção sobre o que estamos... Não estamos dizendo não estar. Mas estar com mais inteligência. Mais nossa principal arma. A parte de que nós... Creemos que é o momento de começar a utilizar de uma maneira mais masiva a criptografia. De uma maneira mais usável para a gente. Para algumas situações. Nuestra maior arma é a invenção. Eles não podem controlar as coisas que nós estamos inventando ainda. Então... E que não só são voltadas da rede da forma tradicional. Eles vão esperar onde nós andamos antes. Mas onde nós estamos inventando para fazer. Eles não sabem qual é. Então... Aí é um jogo bastante complexo. Que nós temos que pensar como uma questão importante. Que... E também a questão das identidades colectivas. As identidades colectivas ajudam muito. A romper quem é. Mas é muita gente. Não se sabe quem são. Então... É uma complexidade. De tácticas. Que nós temos que misturar. Frente a vigilância masiva que eles estão fazendo. E o controle e o endurecimento das leis. Mas... da fala que era essa... É... Quer dizer... Essa confusão entre o espaço público e o espaço privado. Não é exatamente uma confusão. Não estou me expressando bem. A questão é que a gente usa um espaço que é privado para debate público. É como se a gente tentasse criar uma praça pública dentro do terreno que pertence a alguém. E tem um paradoxo aqui. A gente precisa resolver esse paradoxo. Porque isso vale para o Facebook. Mas não vale para a blogosfera, por exemplo, que é pública. A gente pode considerar que ela é pública. Não tem ninguém controlando. Há um conceito já antigo que serve muito para esse caso. Que é o conceito de jardim murado. É como se você tivesse um jardim cheio de maravilhas. Mas ele é murado e ele tem guaritas com vigilantes e cães de guarda. É... Então, me parece que tem a ver com esse paradoxo aí. A gente ter... Aliás, isso é tão verdadeiro que, se vocês olharem, os governos adotaram as plataformas privadas como canal oficial de comunicação. Não é difícil você achar, enfim, secretarias e ministérios, enfim, que usam como canal oficial de comunicação com a sociedade uma plataforma privada. Mas, de qualquer maneira, ele reforça ainda mais esse paradoxo. Eu queria pegar uma carona na outra parte da fala do Torek, que é a questão da criptografia. Me parece, e o Assange tem uma fala que eu acho muito feliz, que ele fala que a criptografia é a última forma de resistência pacífica não violenta. Enfim, a gente, quando criança aprende a língua do P, né, não deixa de ser uma... É a criptolalia, não é criptografia, mas é uma maneira de você cifrar e você não ser entendido pelos adultos, nesse caso. A falha de segurança na criptografia é que o adulto foi criança e ele também sabe a língua do P, né. Então, quer dizer, me parece que sim, a gente tem que avançar e, enfim, a gente tem pepinos sérios aí. Acho que tem um outro componente aqui também, que é o seguinte, há quem diga que a internet é o exemplo máximo da hipersociedade do controle. Talvez seja verdade, mas o Sérgio Amadeu costuma dizer que ela é uma sociedade do controle sem controlador ou, pelo menos, sem controlador único. Então, onde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar no seguinte ponto. Se por um lado há um panóptico nos vigiando, por outro lado, e esse panóptico como um olho centralizado, um grande olho centralizado nos vigiando, por outro lado, há uma infinidade de pequenos olhos distribuídos que estão vigiando o vigilante. Lembra o poeta romano Juvenal? Quem vigia os vigilantes? O caso agora está muito aceso em função das denúncias do Snowden e eu garanto para vocês que é um incômodo terrível para o Estado americano o mundo inteiro saber que eles espionam. E acho que só o fato desses pequenos olhos agora estarem vigiando o vigiante, o vigilante, já é um grande passo. A gente tem, enfim, o que eu quero dizer aqui é que se por um lado há um grande olho centralizado nos vigiando, por outro lado, cada um de nós é um pequeno olho de uma rede distribuída que faz um contrapoder. Acho que é por aí. Obrigado. A gente vai tuitar agora a licitação. Boa tarde a todo mundo. Eu sou a Daniela. Eu faço parte de uma comunidade de ativistas online que se chama Transparência Hacker. E vou ser moderadora dessa mesa chamada O que dizem as redes e as ruas, a construção de um novo mundo, caso Brasil, que é importante para a gente poder discutir a experiência de assembleias e organizações em diversas cidades de diversos estados brasileiros, poder cumprir esse objetivo do encontro, que é encontrar o comum e até mesmo o que é diverso entre nós. A gente está montando ainda, mas eu vou chamando, na verdade, algumas das pessoas que vão participar dessa discussão. O Jefferson de Sousa Vasconcelos, do Rio de Janeiro. A Jaqueline Pontes Dias, de Vitória. Vocês podem subir, tá? O Marcelo Branco, de Porto Alegre. O Bruno Rogues, de São Luís. O Fabrício Rocha, de Belém. A Valéria Pinheiro, de Fortaleza. E o Cláudio Tavares, de Recife. A gente vai querer ouvir um pouco da experiência de cada um de vocês. A gente combinou um tempo de fala de oito minutos. Peço que vocês fiquem atentos e respeitem esse tempo o máximo possível para a gente poder abrir espaço para o debate. E eu vou começar aqui com o Marcelo Branco, de Porto Alegre. O momento histórico que nós estamos vivendo, que eu acho que é muito importante, que faz parte de toda a análise que eu faço a partir dessa compreensão. Nós estamos vivendo um período histórico de grandes transformações nas relações sociais. Como a humanidade se relaciona. Fruto da revolução digital. Essa transformação é muito mais que uma revolução tecnológica. A humanidade está experimentando pela primeira vez novos atributos. E atributos que ela já conhecia estão sendo potencializados, esses atributos de relacionamento. Vou rápido para não demorar também. As consequências dessa sociedade chamada sociedade na rede, O que eu quero dizer? Essas transformações são tão importantes e profundas como foi a revolução industrial do século XVIII e XIX. Então, na nossa visão, nós não vemos a internet apenas como uma ferramenta, como alguns entendem dessa forma. Ela está transformando as relações sociais. E nós estamos passando de uma era, era da sociedade industrial, para a era da sociedade da informação, das sociedades em redes. O indivíduo está empoderado de forma inédita. Nunca um indivíduo teve tanto poder individual como hoje. E tem uma capacidade de relacionamento sem intermediários com o público global. Isso é inédito na história da humanidade. E um indivíduo que tem uma capacidade de relacionamento direto, global, sem intermediário, obviamente isso questiona o papel de todas as organizações intermediárias, inclusive as da política. As redes sociais é um novo espaço de conhecimento. Eu vou passar isso aqui rápido, senão não vai dar tempo. A mudança na comunicação é chave nesse processo, quer dizer, essa ideia de que nós tínhamos até então meios de comunicação que intermediavam a nossa relação, os veículos, mass-mídia, rádio, TV e jornal. E agora a gente vive um período da autocomunicação de massa que é totalmente diferente do período anterior da comunicação mass-mídia. Acho que as mobilizações sociais 2.0, acho que a gente pode pontuar a primeira iniciativa, acho que a gente viu, foi no México em 94, mesmo que não tenha sido uma revolta a partir da internet, foi uma revolta clássica dos anos 60, anos 70, na América Latina, um processo revolucionário dos movimentos zapatistas, mas a defesa desse movimento se deu a partir do uso dos comunicados do subcomandante Marcos. Quer dizer, se não fosse os comunicados do subcomandante Marcos ecoar nas redes, com uma grande rede de solidariedade, o movimento teria sido esmagado. Mas acho que a gente viu em 99, sim, a inauguração do primeiro movimento social em rede, que foi a Batalha de Seattle, onde todos nós lutávamos contra o neoliberalismo, contra as grandes corporações, sem uma capacidade de luta a partir das velhas organizações. De repente, 80 mil pessoas em Seattle protestam, e não tinha por trás dessas manifestações nenhuma organização histórica, sindicatos e partidos políticos, etc, etc. Em 2001, o Fórum Social Mundial, pode-se dizer que também foi um movimento em rede, diferente dos movimentos que conhecíamos até então. Em 2011, experimentamos as revoltas árabes, a revolta espanhola, a revolta de Wall Street, e em 2013, Brasil e a Turquia. Quais são os pilares dessas mobilizações, pilares comuns? Diferente da intermediação feita pelas organizações sociais históricas até então, que representavam as aspirações coletivas, sindicatos e partidos políticos. Esses movimentos são organizados a partir de indivíduos conectados em rede, fazendo ação de massa. Não há uma intermediação de uma organização política. São indivíduos multimídias. A horizontalidade é uma característica das comunidades da internet. Não há uma hierarquia. A inclusão das pessoas no movimento é pelas ideias, então não há um pré-requisito, um pré-conceito, de dizer você é de qual partido, de qual organização. As ideias que movem a ação política. Então, se você está associado a essa ideia, você é companheiro e estamos juntos. Então, isso é uma característica importante. E não há lideranças que se destacam, individuais. As lideranças são coletivas. As lideranças são compartilhadas. São características comuns. Pela primeira vez, no caso do mundo e no Brasil, os protagonistas das mobilizações são os nativos digitais, os nascidos pós-77. Então, a geração que já nasce com a internet na mão, uma geração multimídia. São as imagens fortes. Isso é comum no mundo inteiro. Que causam grande poder de indignação. Então, as imagens do dia 13 aqui em São Paulo, mostradas pelos companheiros anteriormente, foi o que fez explodir a bolha de indignação, viralizando a indignação nas redes sociais da internet. E a brutalidade policial é o combustível também, em todas as partes do mundo. A pauta inicial, que no caso do Brasil era a pauta do transporte coletivo, se generaliza em pautas múltiplas. Cada ativista sai da sua casa com o smartphone, ou a partir da sua casa com o smartphone, generaliza a sua indignação com novas pautas que passam a ser agregadas ao movimento. É um movimento diferente dos movimentos partidários e de esquerda, que são pautados pelos períodos eleitorais, pelas disputas políticas tradicionais. Esses movimentos no mundo e no Brasil são movimentos antissistemas. Quer dizer, as atuais instituições, eu acho que não são capazes de absorver a pauta de reivindicação desses movimentos. As manifestações de 2013 no Brasil ficaram marcadas pelo ano que o Brasil entra definitivamente nessa rota dos movimentos sociais em redes. Acho que é importante a gente fazer uma distinção das três narrativas. Isso é, o que aconteceu, o que está sendo dito pela mass-mídia. Então, o exemplo mais claro é o que a Globo mostrava. Um manifestante do Leblon, da Zona Sul de São Paulo, a mãe dele passando a camiseta e ele sai fantasiado de verde e amarelo envolto na bandeira do Brasil. Acho que esse é o símbolo do que a mídia de massas tentou mostrar. Então, todos como se fosse um novo fora-cola. Nas redes, que já foi mostrado pelos companheiros anteriormente, no primeiro período, os agentes principais foram os organizadores do movimento. E a partir do dia 17, quem toma conta das redes são movimentos, na sua maioria, movimentos de direita, nas redes sociais. E a narrativa das ruas, o que de fato aconteceu. Então, no caso de Porto Alegre, que eu presenciei as ruas de Porto Alegre, não tinha direita, não tinha movimentos tradicionais. Era uma força de mobilização, principalmente de movimentos tipicamente anarquistas. Os partidos e sindicatos perdem o monopólio da representação. Então, eles não representam mais os movimentos sociais. Há novos movimentos sociais que surgem. Não há mais lideranças estáticas, com o poder de representação do sindicato, do partido ou de qualquer organização. As lideranças são compartilhadas e elas passam a assumir uma liderança compartilhada mais forte na medida que elas contribuem para aquela temática. Então, se a temática é o transporte coletivo, os que mais contribuem naquela temática passam a ser mais relevantes. Então, nem todo mundo é igual, mas a liderança é compartilhada. As empresas mass-mídia perdem o monopólio da interpretação do que estava acontecendo, porque a opinião pública nas pesquisas em relação ao movimento era muito mais próxima ao que diziam as redes e muito distante do que diziam os meios de massa das grandes empresas. E existe também uma crise de representação da política estatal, que até agora é incapaz de conviver com as novas formas de democracia direta online. Eu teria mais coisas para dizer, mas vou respeitar o tempo. Então, acho que os partidos e sindicatos não estão descartados como forma de participação política, mas agora surgiram as novas formas de indivíduos conectados em rede. Então, eu concluo com esse partizinho vermelho, para não me alongar. Existe uma tendência e um potencial global democratizante, que questionam os limites da democracia representativa e que apontam para uma nova democracia participativa, tendo a internet como plataforma de mobilização e viabilização da nova relação direta do cidadão com a democracia. Termino aí com a frasinha de Castéis sobre a internet. Obrigado por passar o tempo. Obrigada, Marcelo. Imagina, você foi super atento ao tempo. Eu vou chamar o Jefferson, então, para fazer a sua fala de também oito minutinhos. Eu estou avisando vocês do tempo aqui, tá? Então, boa tarde. Meu nome é Jefferson, sou do Rio. Eu faço parte de um coletivo chamado Norte Comum, que a gente faz uma questão de um agito cultural na zona norte da cidade, que era bem conhecida pela questão do samba, pelas escolas de samba, e foi tendo uma decadência cultural. E a gente está tentando trabalhar uma questão no agito cultural e de artistas também da área, também ali dentro da zona norte. E, além disso, eu sou fotógrafo do programa Imagens do Povo, e eu me juntei com alguns amigos durante esse período da manifestação para fazer filmes do que estava acontecendo, dos dias de protesto. E, enfim, a gente teve dois documentários que circularam bastante. O primeiro foi exibido ontem, que foi o 100.000, o 100.000 RJ, e o Professor, que eu vou passar um trecho. Eu queria passar ele inteiro, mas como o tempo é curto, daria mais tempo, daria quase o tempo inteiro só do filme. Então, eu vou passar só o começo, mas vou deixar isso para depois. Em relação ao que acontece no Rio, lá no Rio tem um histórico da construção da cidade que foi uma coisa bem excludente. A gente teve no Rio uma população de escravos que chegava a 60% da população em determinada época. E esses escravos que foram libertos, muitos ficaram ali pelo centro, morando em cortiços, e também durante ali na região chamada da pequena África, que agora é a zona portuária do Rio e tal. E essa população foi sendo removida durante toda a história. Primeiro na Reforma Passos, que removeu os cortiços onde já vem o Rio Branco hoje em dia, e depois a Presidente Vargas. Aí esses negros e pobres que foram removidos dessa área, alguns subiram os morros ali pelo centro, e outros foram ocupar o subúrbio. Aí o que acontece hoje foi meio que acontece mais ou menos a mesma coisa. Os pobres que moram no centro estão sendo removidos por algumas questões das especulações imobiliárias e do projeto de cidade. O que acontece nessas manifestações é esse povo que é bem massacrado, que foi esse povo que já foi removido antes, está sendo removido agora, e que mora nos lugares mais afastados da cidade, que sofrem na pele essa questão do trânsito e do trem cheio, do metrô cheio, que não funciona muito bem. Esse pessoal, ao meu ver, não comparece em massa ao protesto. E muitas vezes ele até, de certa forma, se irrita, porquanto ele tem um emprego e o patrão dele obriga que ele chegue, mesmo com todos esses problemas, o cara não se quer se manifesta e tal. Então, uma questão que eu até estava levantando, até com o Pablo, que também é do Norte Comum, que está aqui presente, é que realmente precisa de uma maior interação, talvez. Nunca foi encontrado esse elo entre essa população, que realmente é mais massacrada, e todas essas lutas. Tudo isso que a gente conversa aqui, todas essas questões que a gente coloca, são realmente muito importantes, mas não realmente falta uma integração maior da população, de forma geral. Aí o que aconteceu, o que a gente mostrou no filme de ontem, foi o que aconteceu no 100 mil e tal, que teve aquele rapaz que foi baleado e toda essa questão da polícia, que é uma parada que é bem forte no Rio. Deixa eu... Só... Estou meio perdendo. Ah tá, beleza. Que foi a condição no Rio e tal. A gente, logo após aquele dia, a gente foi dia 17, aí no dia 20 a gente teve a manifestação, que foi na Presidente Vargas, que supostamente tinha um milhão de pessoas, um milhão de pessoas ou mais, sendo que foi divulgado na mídia 300 mil e tal. E a gente divulgou esse filme no dia seguinte, se eu não me engano foi numa quinta-feira, e na sexta-feira a gente lançou esse filme, esse filme que foi exibido ontem, no caso. E a gente, no sábado, que a gente já estava com 60 mil acessos no Vível e tal, aí entraram em contato com a gente do Fantástico para que a gente cedesse algumas imagens daquele filme, principalmente a cena do tiro. E a gente negou a parada. A gente não negou, a gente respondeu um e-mail dizendo que a gente só aceitava exibir as imagens se o filme fosse exibido na íntegra. E eles, obviamente, negaram. aquilo, né? E aí, tipo, aí até uma outra parada que eu ia continuar falando dos trabalhadores, é que esses trabalhadores, a informação que eles recebem é sempre da mídia hegemônica. Eles não acessam. Esses filmes que a gente fez, tipo, não chega nessa população, nessa população mais... que é mais massacrada. eu não gosto dessa expressão, mas acho que é a que vai sucinta. Ela, tipo, essa população que é mais massacrada, ela não tem acesso a isso. Então, até um questionamento que eu faço, se alguém quiser tentar resolver esse problema, que a gente tenta, assim, é, como que a gente faz com essas informações cheguem, tipo, de uma forma... a essas pessoas que não... que normalmente não acessam o Facebook ou não acessam o Facebook da forma como a gente acessa ou não usam o Twitter. Tipo, como que a gente consegue chegar nessa galera? E, tipo, e voltando aos... voltando às manifestações, o... lá aconteceu uma greve dos professores que era... que era pra contestar o plano de carreira que foi... que foi... que foi proposto pela prefeitura, pelo Eduardo Paes, que não contemplava toda a categoria e o... e teve um... Beleza. Então, eu vou aqui exibir aqui o... pelo menos o início do filme que mostra o dia que... que estavam... que os professores estavam ocupando a Câmara e o... isso foi um sábado, inclusive, que... e que o... a polícia invadiu a Câmara e expulsou os professores. Enfim, vamos passar aqui um trecho. E vamos passar o filme na íntegro. Eu acho que a gente tem que ter a clareza de que esse apoio que essa população deu, né, nas últimas manifestações, nas últimas duas, eu acho que tem que entender o que aconteceu desde 28. Acho que é fundamental. E eu vivenciei uma situação muito peculiar que, na verdade, eu tava lá fora filmando e a minha companheira tava lá dentro, né, ela ocupou desde quinta-feira e ela tava lá dentro também filmando. Quando eu fiz esse filmagem com a minha companheira, eu entendeu perfeitamente. No momento que eles descem pro hall, né, ele dá os dois portões, é o momento exato que jogam as tais bombas de efeito moral. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Então, para poder acompanhar a fala dele foi agora Eu queria chamar a Valéria Pinheiro Que chegou Para compor E queria chamar a Jaqueline Para compartilhar a experiência de Vitória com a gente Obrigado, gente E aí 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 Boa tarde Se realmente acontecer Se realmente acontecer Se realmente acontecer as duas Ou se não acontecer Aí a gente marcou a Assembleia E isso Teve dois atos Em solidariedade a São Paulo e ao Rio E na primeira a gente conseguiu E na primeira a gente marcou para ir para a terceira ponte Vitória Que é um símbolo Digamos que é um símbolo do poder assim No Espírito Santo Porque Ela é da Rodossol A terceira ponte E a Rodossol é uma empresa Que ela Dá dinheiro para Vários deputados e tudo mais Então A terceira ponte Era um símbolo Para a galera Querer realmente ir E para ganhar aquela terceira ponte Para não ter mais fedagem Aí a manifestação foi para lá A gente conseguiu levar 40 mil pessoas para a rua Na segunda a gente conseguiu levar 100 mil pessoas Que foi um número muito alto Muito alto Isso rolou uma repressão muito grande 100 mil pessoas Fechando todas as ruas de Vitória Não tinha nada aberto Foi até bem legal Mas rolou uma repressão muito grande A galera foi com medo de voltar para as ruas E tudo mais E isso a gente continuou Continuou Várias Assembleias Vários atos E tudo mais E Quando A gente teve Mais ou menos 4 meses De atos E assembleias Aí chegou um dia Que era uma sexta-feira Que foi um dia Foi um dia Eu não lembro agora Mas foi uma sexta-feira E foi uma manifestação No centro de Vitória Que a gente teve Quase 70 pessoas presas Foi 69 presos E a gente acreditou Que eles Iriam ser liberados Na mesma noite Mas só que Não aconteceu Muitos deles foram levados Para o presídio de Viana Que era o Espírito Santo E muitos deles E muitos deles foram presos Por portar vinagre Por portar máscara Por simplesmente estar saindo do trabalho Num horário errado E aí A galera foi com medo Da repressão E tudo mais E meio que parou de ir Estava com medo De ir para a rua Para apanhar E eu ir para a rua Para ser preso Era das duas uma Você não podia ir para a rua Simplesmente para manifestar Porque não Não podia acontecer E a gente teve Teve uma ocupação Também Que durou A gente teve uma votação Para acabar o pedágio Da Roda Sol Mas só que Chegou na votação Eles Adiaram Fizeram alguma coisa Para poder Deixar para outro dia Simplesmente E nesse dia Quando a galera Estava saindo Da votação Eles decidiram ocupar Assembleia Legislativa Do Espírito Santo E ocuparam Aí a gente ficou 11 dias ocupados Lá na Assembleia E durante esses 11 dias A gente teve palestras Mesas de debates Tudo dentro da Assembleia mesmo Teve show Vários shows Assim Dias culturais Geralmente à noite Para poder movimentar Porque ali A Assembleia Era um espaço Que a galera Não ia Não conhecia Não ia às votações Não entrava Tinha gente que morava lá E nunca tinha Nem tinha ido Então a gente quis fazer Espaço cultural Para a galera Poder ir E poder conhecer Mais o espaço A gente também conseguiu Fazer um seminário Que foi uma coisa Muito legal A gente teve Mais ou menos 200 pessoas Presentes no local Que a gente fez Uma escola Durou o seminário O dia inteiro Com vários grupos Temáticos Relacionados a vários temas E a galera Compareceu em peso Foi o dia inteiro Foi muito legal E eu vou mostrar Um vídeo agora Que a gente gravou No dia que as pessoas Foram presas Nesta sexta-feira A gente fez uma vigília Em frente ao Ministério Público Federal E a gente gravou um vídeo Com as mães dos presos Contando Como que foi O que aconteceu Por que o filho dela Foi preso E aí Eu vou mostrar Esse vídeo Para vocês Minha filha Minha filha trabalha Desde os 15 anos Minha filha é tatuadora Profissional Ela faz trabalho Voluntariado de artes Que ela está fazendo Agora no centro comunitário Ela é estudante da UF Sempre foi uma boa aluna Ela participou sempre Das passeadas E sempre com o meu apoio Eu sou pai De uma das Meninas que foram Injustamente Presas Descá-los Da botão Desceram a rua Na contramão E começaram a gritar Encosta, encosta, encosta Jogaram ele contra a parede Tiraram de mim Jogaram contra a parede Revistaram Não ter entrou com a mente Porque foi uma revista Grosseira E começaram a gritar Comigo Desesperadamente Para mim Calar a boca Que era a serviço deles Que meu filho Estava na manifestação Estava quebrando tudo Ela foi detida Agritariamente Porque ela já estava Dentro de um coletivo Pegaram Várias pessoas Que nem estavam Participando Da manifestação E isso que saiu Na imprensa Totalmente contrário E a gente quer mostrar Que quem está ali São pessoas Que estão lutando Pela nossa causa Eu tenho Meus filhos Que subam na universidade E tem participado Muito dessa De toda essa questão Toda essa mobilização Por que eles participam? Porque no fundo No fundo Eles já vivenciaram Toda essa experiência Já nasceram Nessa experiência De participar Sempre ativamente Das organizações populares De movimentos populares Então por isso Que eles Desde pequenininhos São voltados Para essa situação Mas esses últimos momentos Têm me chocado muito Principalmente A reação do Estado Que para mim Não é questão A reação do Estado Que de fato Fica um Estado Que se pronuncia Totalmente Contra Eles dizem assim Ah não Por que pode manifestar Mas na hora Que o pessoal Vai se manifestar Manda Primeiro que aparece É a polícia E ela foi presa De manhã Só tive notícia Da minha filha Quando eu olhei Aí em contato Da televisão Porque nem Nem deixaram eles Ligarem com os pais E nada Eles deixaram O meu filho Ele participou De todas as manifestações Eu vou comer É lindo Eu tenho muito orgulho Do meu filho De ter participado Dessas manifestações Eu não estava com nada Estava com água Vinagre E amendoim Eles me levavam Eles estavam E levavam a gente Estou esperando Umas Seis horas Mais ou menos Até ser Ouvidos Citaram meu nome Perguntaram O que eu estava fazendo Na marcha Eu estava protestando Eu estava Que ele faz melhor E tal Acompanhei Lá na delegacia Da Pato Manial Hoje foi dividido Em grupos Delegado Danilo Baiense E mais três delegados Os dois delegados Soltaram As pessoas Depois de ouvir O doutor Danilo Baiense Ele entendeu Que deveria manter A prisão Claramente Delito deles Então nós Como pais Nós temos Algumas notícias Para onde eles foram Para onde eles foram Onde eles estavam Não precisamos Com nós Que eles estavam fazendo A agência Ia ser preso Por formação De patrimônio puro Dizem que obrigaram Eles a assinar E foi uma choradeira Banaca Eles estão prendendo Documentos Entendeu Que possa libertar ela Entendeu Ela tem um vídeo Eu vou mostrar esse vídeo Que ela gravou O depoimento dela Na polícia Agora ele está detido Está detido Aqui em Maruípe Porque ele é menor de idade Ele só tem 15 anos Ele está detido Tinha uma moça lá Que estava saindo da farmácia Estava tudo em fome Na farmácia Mas mesmo assim Foi colocado no chão E conduzido Até a delegacia Eu acho que faltou Pritérios Tem gente que Estava saindo do trabalho Tem um rapaz ali Cristão Ele tinha ido na delegacia Na escadaria Para fazer o registro Que ele tinha perdido A identidade E quando ele saiu Da escadaria Passou o pessoal correndo Até foi preso E está lá em Indiana Na triagem Ontem E pelo que eu estou Analisando Através dos APF Autos de prisão Em flagrante Que teve Cada aberração Teve um estudante Um estudante de jornalismo Que é funcionário Da Secretaria de Cultura Ele é técnico Em rádio e TV Do Teatro Casgomes Ele bateu o ponto Dois minutos depois O cara foi preso O outro rapaz Ele voltando Ele é formando Dos cenais Em técnico e eletrônica Ele voltando Na mochila dele Invadiram o ônibus Penderam um monte de gente Na mochila dele Tinha equipamento De proteção individual Que todo operário tem E só porque Cadê aquele equipamento O cara está preso Para que isso gente Isso aí Esse movimento Do governador Eu entendo Que ele está levando Na conotação política Ele está achando Que o movimento Está querendo derrubá-lo Mas não é ele Que é o problema O problema É o sistema Que está errado O sistema Tem que mudar O que acontece Com as pessoas Que fazem isso Com policiais O próprio governo Mais uma vez Parte da minha família Está aqui Porque meu filho Está preso Preso por quê? Porque ontem Na manifestação Que eles saem de casa Saíram de casa E ele foi pego Com uma máscara Por causa do gás Entendendo? Para se defender do gás E um óculos Um óculos escuro Então eu estou muito sentindo Porque inclusive Amanhã é aniversário Do filhinho dele O filhinho dele Eu estou fazendo Três aninhos Entendendo? E a gente tinha organizado Um momento Uma festinha para ele Para as crianças E meu filho Não vai poder participar A gente já Não achou a festa Mas eu estou chuta Não vai poder participar Por causa dessa situação Para mim É uma arbitrariedade De estado Entendendo? Para mim É uma arbitrariedade Das autoridades Que no fundo No fundo Ficam dizendo Que querem diálogo Mas de onde Que essa meninada Tem que ir para a rua E aí o diálogo Para que ela não vá Para a rua Não protege Não questione O governo E que os manifestantes Parem Ou diminuam Com toda A raiva Que está Acontecendo E é uma alternativa De criminalizar Os movimentos sociais E toda a luta Da situação Em 1968 Eu sofri O que meu filho Está sofrendo hoje Então É um retorno Isso é um retorno A ditadura O que está acontecendo Com o meu estado O que nós estamos fazendo O que meu filho está fazendo E que as outras pessoas Estão fazendo É para o bem de todos É para o Brasil melhor Mas 2014 Está aí E nós vamos Mostrando a urnas O que realmente Nós queremos para o Brasil Eu acho isso Um absurdo Uma falta de consideração Uma falta de respeito Com a sociedade E eu estou aqui Parabenizando Ao movimento Porque é lindo Respeitoso E é isso que eu tenho para falar Obrigada 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 É só Boa tarde A todos E a todas Eu sou o Bruno De São Luís do Maranhão Primeiro eu queria saudar Aqui a iniciativa Dos organizadores Em promover esse evento Que é fundamental Acho que é importantíssimo Unir as cidades Para refletir Pensar O que foi Esse junho De 2013 Todo esse processo Que ocorreu no Brasil Então saudar Os organizadores Por isso Por organizar Um ponto importante Como esse E a ideia É que eu trazer Um pouco O relato Sobre o que aconteceu Em São Luís Um pouco o processo Do junho de 2013 Em São Luís Relacionado ao processo Que ocorreu no Brasil Então eu fiz uma apresentação Aqui para Contextualizar para vocês Um pouco A situação do Maranhão A situação de São Luís E como os protestos Eles se inseriram No contexto da situação Política do Maranhão Primeiramente É preciso dizer Que no Maranhão Talvez a situação Política do Maranhão Seja uma das mais graves Do país Existe uma estrutura Política Bastante perversa Bastante conservadora E uma estrutura Oligárquica De poder Que domina o Maranhão Há bastante tempo Então existe uma estrutura De poder oligárquica Que remonta aos primórdios Da própria fundação Da república Na fundação do país Quer dizer Da república brasileira Os grupos regionais Promoveram a sustentação Do poder central E as oligarquias passaram Quer dizer A ter até Desde então Um papel fundamental Na sustentação Dessa estrutura Poder que É muito forte até hoje No caso do Maranhão A gente vê isso de perto Então No Maranhão Existe um estado Patrimonial Ultracentralizado Que asfixia Praticamente A sociedade civil Na verdade Existe uma centralidade Muito forte Do estado Em relação A sociedade A sociedade Praticamente Ela depende Fundamentalmente Da existência Do estado Praticamente Não tem autonomia Para desenvolver Uma autonomia própria Nesse sentido Os grupos oligárquicos Do Maranhão Eles dominam A política A gente tem Na década de 60 A passagem De um grupo político Que era Do vitorino freio Que era o vitorinismo Para o sarnexismo Que domina desde então Desde 1966 Então Nós estamos em 2013 E temos um domínio político Quase total Da oligarquia sarnei Sobre o poder político E sobre as esferas Do poder do Maranhão Poder legislativo Poder judiciário E outras esferas Tanto do Maranhão Quanto do país também Então veio 2013 Quer dizer Em 2013 A gente tem uma autonomia Bastante interessante Que mostra a situação Essa situação do Maranhão A família sarneia É uma das famílias Mais ricas do país E o estado do Maranhão É um dos estados Mais pobres do país Talvez uma síntese Do que significa Essa apropriação patrimonial Que eles promovem Sobre recursos públicos Para fins privados Aí veio o junho de 2013 Dentre as várias explicações Para o junho de 2013 As várias interpretações possíveis A gente tem a crise Das cidades brasileiras Estregulamento Da situação das cidades Da qualidade de vida A gente só gera algo Conversando com os companheiros Aí em Recife E em Belém A gente tem uma situação Muito parecida Dos problemas das cidades E tal Uma crise generalizada Dos serviços públicos Também tem uma crise Da democracia Que a gente está discutindo aqui E no Maranhão Especificamente O esgarçamento Da situação social E política A crise social e política Que as cidades brasileiras vivem E era o grupo mais grave Do Maranhão Devido a essas condições Que eu falei anteriormente Então veio o junho de 2013 No junho de 2013 Na verdade houve 4 ou 5 grandes manifestações Em São Luís E vários grupos Que se organizaram Meio que pelo Facebook mesmo De maneira autônoma Independente Para organizar esse evento Então basicamente O processo que levou As pessoas à rua Foi quem Marcou o primeiro evento Na página do Facebook Convidou a galera E tal Convidou todo mundo E houve esse movimento Quase que é automático A partir de junho Então Três grupos destacaram Nesse sentido Que eu venho para a rua São Luís São Luís Acordou O Acordo Maranhão Que mapeando um pouco Analisando A composição desses grupos A gente pode dizer Que existiam pessoas Que eram da juventude Sarney Uma juventude ligada O grupo Sarney Que é ligada Ao argumento do Estado Que Estado Algumas por trás Desses grupos Juventudes partidárias Ligadas à Prefeitura Partidos Sindicatos também Por trás Dos movimentos A juventude independente E a narcopânica Também Comporre esse movimento Então aqui é uma foto De uma dessas passeatas Que foram Basicamente Três ou quatro Grandes atos Em São Luís Com 50 mil pessoas Muita gente mesmo Para levar em conta A situação A situação do Maranhão Essa é a foto De uma das manifestações Essa foto Ela foi bem emblemática Do que aconteceu Em São Luís Porque foi um dos dias Que houve mais gente Na rua Foi um sábado Dia de jogo Do Brasil Na Copa da São Federações E nesse dia Caiu uma chuva danada Em São Luís Um toro bravo E mesmo assim Foi o dia Que teve mais gente Na rua E a emblemática É porque ela tomou Essa ponte Que é a ponte Chamada Ponte Jujá Sarney Não por acaso E nesse dia Chuvoso Tenebroso A ponte foi tomada Pela multidão Numa dessas Dessas manifestações A foto ficou bem emblemática Assim Foi bastante forte Nessa foto Lá em São Luís No processo Houve o processo De reorganização Do movimento Parcelia de São Luís Na cidade O movimento Estava desarticulado Desde 2009 Devido à relevância E à urgência Na questão Do que estava acontecendo Houve uma reunião De reorganização Houve um movimento Parcelia que convocou Assembleias Populares Houve Assembleias Populares Bastante fortes Bastante grandes Organizadas Em São Luís A foto de algumas Assembleias Em São Luís Houve um processo De ocupação Na Câmara dos Vereadores A situação política Como eu coloquei Bastante grave A gente pôde ver Uma situação Bastante Em que a classe política De São Luís De São Luís E os vereadores Demonstrando um total Atraso Uma coisa absurda O nível Do vereador Em São Luís E a situação Da cidade Chegou Uma crise Muito grande Que tem responsabilidades A gente tem responsabilidades A prestar Contra da prestar Então houve ocupação Mas o processo Foi praticamente Diluído Devido às artimanhas Dos próprios vereadores Houve sete dias De ocupação O debate que ocorreu Dentro da ocupação Foi muito interessante Porque Foi Movimentos auto-organizados Assembleias auto-organizadas Dentro da ocupação Existia uma composição Ampla De juventudes partidárias Galera da MPL Independentes Anarquistas E houve Assembleias auto-direcionadas Dentro da ocupação Foi uma dinâmica Política Bastante interessante E bastante rica Para O que ocorreu Na ocupação Na desocupação Na Câmara No ato de desocupação Houve um ato Pelo passe livre Aí houve um ato Interessante Que a Câmara De Cerveradores Fica no centro histórico De São Luís E fica próximo Dos maiores terminais De integração De São Luís Que é na Praia Grande Então a gente Desocupou a Câmara E fez um ato Pelo passe livre Fez um catracasso Na verdade No terminal de integração E um ato Pelo passe livre Em São Luís Então eu não sei Se dá para passar um vídeo Dá para passar um vídeo A situação foi basicamente Essa Que é um vídeo Que ilustra Bastante interessante Um dos dias Dessas manifestações Resolvi-me a dizer Uma só verdade Mas que verdade será Não gostamos A verdade Que é que no Maranhão Não há verdade Não há verdade Amém.